Você deve estar pensando assim, ué, cadê o Faustão? Onde é que ele está? Vamos lá, Faustão, chega mais! Alô, Ferro Grandão, aqui no canal do Faustão, um dos destaques da Unidos de Jacarezinho, é a Ferro aqui. Qual é o seu nome? Jato. Você fala mais alto, é o seguinte, ó, fala mais alto o que eu pedi aqui, ajuda ele aqui, ó. Sobe aqui, sobe na cadeira então, fala mais alto. Aê, garoto! Brincadeira! Quanto tempo você dá de jacaré? Dois reais. E você ganha por desfile ou por mordida? Quantos anos você tem? Vinte e três. E há quanto tempo você está desfilando na Unidos de Jacarezinho? Há doze anos. Qual é a sua profissão fora da água? Na luta do dia a dia, qual é a sua profissão? Nada. Pois nada? Sem nada então, aí, perfeitamente. Esse é o nosso jacaré. Desfile da Unidos da Tijuca Terceira Escola e vamos novamente ao camarote do Fausto Silva. Perfeitamente, seu Léo, é o seguinte, todo mundo ligando aqui. Para saber, esta mulher existe, idealizada pelo grande ponto esquerdo da seleção da Áustria, Hans Sonner e seus Blue Caps. Será que existe? É uma mulher verdadeira? Isto é realmente incrível. Daqui a pouco, no camarote do Faustão. Agora, uma pergunta cultural, porque televisão é cultura. O que é um microcomputador? É o Nelson Nett com cólica renal. O que é um macrocomputador? É o Faustão com dor de barriga. Televisão é cultura, cumprindo seus verdadeiros e dignos objetivos. Falamos mais uma vez das luxuosas e nababescas instalações do camarote do Faustão, seu Léo. Falamos mais uma vez das luxuosas e nababescas instalações do Faustão.